a galera e aí que moto é essa aqui eu vim andar numa estrada né 200 mas essa aqui é onde eu peguei uma dessa aqui é onde eu peguei mais prática quem aqui já teve uma dessa quem aqui já andou numa dessa pode dar uma voltinha dela ver como é que tá bonita ela tá né aí a bicha tá zero né até o tempo acho que aqui no ó legal não é nada muito não mas eu peguei na esquina aqui volta Olha esse barulho galera Aqui é motorzão meu parceiro